Oi, Pobby, tudo bem? Eu joguei a P.K.A. X.D. Porque hoje, como prometido, vou fazer o Clown Noir, que é o Cat Noir do mal, e o Adrian do mal. Deixa o seu like, 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 Pobby, é. Seja dentro, abre um vídeo. Que pra quem não sabe, agora em outubro vai lançar um filme de Miraculous, não um filme, não Miraculous World, um especial. Onde vai ser tudo reverso. Eu já fiz a Marinette do mal e a Shadybug aqui, se você não viu, vai lá assistir que tá muito legal. E lá eu conto o spoiler da atualização que ia chegar. Nesse vídeo eu tô fazendo o Adrian do mal e o Clown Noir, e a atualização chegou. Olha que legal. Então eu já vou fazer ele e vou mostrar a atualização, então ó, assista até o final. Vamos começar pelo Adrian do mal, e até rimou tudo que eu disse até agora. Que da hora. Bom, bora lá. Coloquei na tela a imagem dele. E são imagens oficiais. Vamos colocar esse cabelo. Vamos já mudar o rostinho, porque não tá combinado. Rostinho, vamos colocar bravo. Ah, eu também fiz o quarto gótico dele. A calça, vamos colocar essa azulzinha. É azul, né? É, azul. Não é verde, né? Verde é isso aqui. Bom, a blusa, vamos colocar... Jaqueta do Halloween. Aqui, ó. Sujinha. Mesmo no mundo reverso, eu acho que o Adrian vai ser rico. Eu não acho que ele vai ser pobre. Bom, pelo menos eu fiz o quarto dele de rico. Se ele for pobre, errei. O quarto dele tá... Bem sofisticado. Sapato, vamos colocar um igualzinho do Gabriel Gresh. Tipo, é idêntico. Não tem uma coisa diferente. Ficou muito legal. Mas, pra finalizar... Ele está pronto! Tchau, tchau! Já vamos mostrar algumas coisas da atualização. No spoiler, tava falando que a caverna ia abrir, que a gente podia minerar. E... Aconteceu. E, ó, apareceu o acampamento aqui, ó. Que bonitinho. Dormi. Bom, vamos ver. Ô, Nathana! Chegou sua varinha, né, querida? Já vou mostrar. Uau! A cara do... Doitada, já. Minha magia parece ficar mais forte que a energia dos minérios. Olha só o que eu consegui fazer. Será que foi de malvado ou de felicidade? Vou fazer as duas. Ha, 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 ha. O lindo está lá dentro da caverna. O que será que ele encontrou? Bora lá ver. Aqui dentro existem minérios iguais ao que caíram do meteoro. Eles emitem uma energia poderosa. Consigo senti-la me deixando mais forte. O cientista está lá em cima da montanha, fazendo estudos. Obrigada pelas informações. Então, ó. Tem como você minerar. E com esses minérios você pode conseguir itens. Vou mostrar pra vocês. Vamos subir. Aqui, ó. Você pega a picareta aqui com o nosso amiguinho. Ha, 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 ha. Que isso, velho? Ops. Bom, aqui temos a caixa. Coletando 40 desses minérios você consegue abrir uma caixa dessas, ó. E vem e pode vir esses itens. Ó, eu posso já que eu coletei 50, mas eu vou coletar mais com vocês, ok? Ó, eu vou chutar que vai vir logo de primeira o fone. Tô sentindo isso. Bora, bora, bora. Vai fazer barulho de meteoro, ó. A calça! Ela é o item mais raro. Pera, ó. Ah, não. É o rosto, né? Mas em segundos já vem ela e o sapato, ó. Que legal! Ai, eu amei essa calça. Achei bem estilosa. É wide leg. Tem larguinha. Então, bora coletar mais que eu só tenho 10 agora. Acho que não combinou muito a descer escorregador com a idramo. Bora! Coletar minérios. Aí é só você clicar no item, né? O normalzinho aqui, ó. E vai minerando. Mas é bem rapidinho, viu, gente? Então é assim que você coleta. Só que hoje já deu meu limite, ó. Mas é só você clicar e a pedrinha vai sumir, ó. E você vai receber os cristais, ó. Ó lá. Beleza? Só que eu já coletei bastante hoje. Peraí. Tá muito parado esse PK-XD. Vamos dar uma animadinha. Ah... Estou sentindo uma vontade de... Plague! Mostrarem as garras! Ah... Bora lá Cabelo vamos colocar do Cat Noir E vamos pintar Nesta cor aqui Que é um verde claro por baixo e mais escuro em cima Ó, coloca uma imagem dele aí Muita gente não gostou Olha É Ah, eu acho que não tem como melhorar assim Eu gostei Né, porque é o Adler do mal Quer dizer, o Cat Noir do mal, Clown Noir Eu achei que Ficou bem gótico mesmo E se fizer muito simples Vai ficar muito simples Então por isso que eles fizeram esse cabelão E tô falando que ele tá com uma cabeça Eu achei normal também Tô falando que ele parece um Funko Pop Que tem 10 metros de cabelo Ah, mas eu achei que não tá tudo isso não Acho que é a postura O ângulo da foto Sabe quando você tira uma foto no ângulo que não fica bom E parece que você Parece que tem uma testona Que Sabe, que não fica bom Não fica você Aí você tira a outra e dá certo Então acho que é isso Mas acho que é só o ângulo mesmo Não é não Mas se for é o estilo, sabe gente Olha o Funko Pop aí do Cat Noir A blusa Vamos colocar do Flickr A luva Vamos colocar de Halloween aqui De aqueleto Que é pra representar a pulseira com os espinhos A calça Vamos colocar do Cat Noir Pra ficar com o rabinho do gatinho Sapato Vamos colocar Esse aqui novo de pet Que tem os próprios espinhos Esses aqui Ó Tá vendo na sola É na sola da balda É na palma da E é isso Hoje eu tô bem feliz Todo dia, né Oi, é A cara dele bem feliz O rosto Falando em rosto Vamos mudar para o do Cat Noir Até que feliz Mas é É falso Tipo a Laila Só que agora Lançou o episódio Que todos descobriram A verdadeira Laila Depois de um século Graças a Sabrina Finalmente Sabrina Sabrina só ficava obedecendo Tadinho Mas ela é super inteligente É a mais inteligente Da da turma E Ele está pronto Ó Vamos usar A varinha da Nathana Para ficar mais poderoso Aqui PKXD Cidadãos e cidadãs Me aguardem Bú 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 É um som bem delicado É que tá na época de meteoro Aí Ó lá as meteoro Bú Esses dias Eu tava passando Estava vendo um avião Eu decidi comprar Eu acho que eles vão me ajudar Nos meus planos Era um nome Avião Avião do Ninda Esse aqui Eu achei ele bem gótico E acho que combinou com a minha roupa Estilo é tudo Eu adorei Agora eu posso me locomover Bem mais fácil Vamos lá para o meu quarto secreto Parece ser uma casa normal Uma casa Abandonada Mas só parece Mas é onde eu faço todos meus planos Contra aquele rock move do bem Cheguei Mas vocês não podem falar a localização nunca Senão você terá pesadelo Obrigada Bom É Temos o meu escritório Que é onde eu fico 99,9% do meu dia O outro 0,1% é na cama No caso Para dormir Só que eu durmo pouco Aqui temos os meus pets de estimação Os akumas Temos um joguinho Para me divertir um pouco Tô brincando Não é para me divertir não É só para treinar minha mira Essa máquina Ela controla o videogame Quando ele dá problema Na verdade é quando eu erro Aí eu fico brava E deu a desculpa Que tá com problema Temos uma televisão Temos armários Esse daqui Faz um tempo que eu não abro ele É Tava com um pouco de morcego Temos o banheiro Aqui Antes que me perguntem É meu shampoo E meu condicionador Eu guardo eles aqui Porque acho mais confortável Para usar Um quadro Para representar Meus queridos Animais de estimação Eu chamo de animal de estimação Aqui eu tenho Minha banheira Ela é com água quente Então quando faz calor Eu não tomo banho Então pop Esse foi meu quarto Espero que vocês tenham gostado Ops O meu telescópio Bom Eu tinha um telescópio Só que eu emprestei Para minha amiga Marinete do mal É Não é amiga Amiga Mas É um pouco minha amiga Então eu emprestei Para ela Mas ela vai fazer o favor De eu ir na casa dela E mostrar para vocês Vamos lá E se você está assistindo O vídeo até aqui Comenta Hashtag Comenta Hashtag E roxo Que é a cor aqui Da parede Olha lá Que Que isso Belly Vamos lá Mas você tem a permissão Da Marinete Acho que sim Que Acho que fica no quarto dela Ahá Esse é meu telescópio Mas olha só Dá para você enxergar O céu muito bem Me ajuda nos planos Também para ver Onde que está O Rock Moth Mas Agora vamos voltar De Belly Mas Mas então Eu vou assistir E tchau Vocês Amo vocês Tchau Até o próximo vídeo Ele está bravo Né Socorro